Para todos os jogadores Combinado Cabeça não Cabeça não Vai, papá Vai, papá Agora vai contra Bolívia, que ela pode ser a prova pra vocês, hein? Vem, vamo, vamo! Todos vocês fazem a divisão, por favor Se vêm perto da teta de Vittorelli Vem, tira a teta da Vittorelli e D.J. Obrigada 11, Bolívia, 1 11, 1 Vamo, Bolívia Vamo com o Lava, vamo, Tio Onde está o Lentano do Paraguai? Grande! Vamos! 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 Vamos. Vamos al chico. Vamos al chico... Vamos al chico... Vamos a ver o chico... Porque o chico de residencial extraordinaria. He has chosen him and we can do this. Hahahaha! É um tiburão Bola a defesa Tentando aí o match ponti da duta do Paraguai Bola fome Fome que dá Isso aí, vou pra pra baixo Vou pra Paraguai aqui Você partilha